Gaga! Gaga! O palhaite! Ai, Don Ramon, que gratuava muito. Vá, Don Ramon, que é o professor Niki? E não está a minha naranja? Não está a minha boca. E não está a sua boca, papi? Não está a sua boca, papi? Não está a sua boca, professor Niki? E não está a sua boca, não está a sua boca. Professor Nirax, não está a sua boca. E não está a sua boca? Não está a sua boca. Gago, te amo e já. E não está a sua boca. 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 Não há nada. É uma coisa muito boa. É uma hora de ir. Onde está o professor? Onde está o professor? Onde está o professor? Onde está o professor? É um dia. Eu estou com quem? Não há nada. Anya? Há. 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 Háwaichi kai umatuluta Ima tá signifikan wah Pira tá kuna pabandera Manam Cementerio bi tuyo umakunam Manam Kai umatulua significa mancha kui pah Ayutacho oyariru angkiche mancha kui pah Ni sunchi si kankuna likurungkichi umatuyukunata butiakunapi Chaiha nin mana piyanapahmi Si kankuna opiaronkichi kainata Miski miski au Kainata kainata sopaparungkichi umatuyukunata butiakunapahmi Kainata kainata sopaparungkichi umatuyukunata butiakunapahmi Bravo Kainata 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 seų